Uma época era o governo Dilma, isso aí foi 2000 e entrei no doutorado em 2009, né? Então 2010, já estava o final do Lula, começo da Dilma ali. O Brasil, cara, ele lançou um programa muito legal que chama, não sei se vocês já ouviram falar, né? Ciência Sem Fronteira. Já ouviu falar? Já, já. Então, foi um programa muito legal, assim, que o governo da época lançou. Qual que era a ideia de Ciência Sem Fronteira? Mandar estudantes de pós-graduação para o exterior, formar recursos humanos lá, para voltar para o Brasil e trazer... Bagagem, né? Exatamente, bagagem, para desenvolver o país, né, cara? Sim. E aí, cara, essa época que eu fiz a pós-graduação, era tão forte esse lance do Ciência Sem Fronteira, que quando você fazia entrevista, aonde eu fiz pelo menos, né? A entrevistadora falava assim, ó, seguinte, você passou, deu certo, você está entre os cinco aí das vagas que tinha disponível, mas tem um pré-requisito aqui para você começar. Qual que é? Você tem que ir para o exterior, sabe? Assim, você tem que ir para o exterior, porque o programa precisa, o programa, ele tem notas, esses programas, eles são vinculados pela Capsula, eles têm uma nota que vai de quatro a sete. Então, assim, quanto mais alunos eles mandarem para o exterior, maior a nota do programa. Então, assim, cara, a gente era, entre aspas, quase obrigado aí para o exterior. Para validar o processo, para continuar existindo o programa, ele tinha que ter uma nota alta e para isso você tinha que ir. Nota alta, você tinha que ir. E tinha verba, sabe? É até um certo contracenso, você fala, pô, Brasil é um país tão pobre, cara, com tanta dificuldade, e com dinheiro para mandar estudante para o exterior, cara, mas é um investimento, né? Você vai lá fazer... Tem como a Misona na frente, né, mano? Sim, é um investimento no país, em educação, né, cara? Então, assim, é um programa muito interessante. E ele, nesse momento aí, o Brasil, ali, no final do governo Lula, começo do Dilma, o Brasil ainda não tinha tido aquela quebrada que veio ali com as manifestações de 2013, ainda tinha uma verba legal para investir na educação, sabe? Estava no momento de incentivo, né? Aí, cara, eu tinha terminado um relacionamento, estava, assim, mais solto, né? Falei, cara, quer saber, cara? Vou pegar uma bolsa dessa aí, vou dar um tempo. Bora, mundão. Você sabe, só te interromper, uma vez eu vi, cara, que, tipo, cada investimento, cada R$1 investido em saneamento básico, por exemplo, você economiza R$4 na saúde depois. Olha aí, que dado importante, hein? Imagina, tipo assim, cada R$1 investido na educação. Quanto que você não economiza em outras coisas lá na frente, mano? Sim, sim. É a base, isso é a base de tudo, né, cara? Cara, eu acho que quando você investe na educação, você muda totalmente o algoritmo. Porque aí depois você não precisa de investimento, você vai ter retorno financeiro com isso, sabe? Você passa a não ter mais despesas e começa a ter arrecadação com o cara que você formou. Exatamente. A educação vai ser assim, né? Ela é inverte total. É. Esse programa Ciência Sem Fronteira, eu tenho algumas críticas a ele. Eu vivi ele, eu tive bolsa, eu vivi na Europa com essa grana brasileira e eu tenho críticas a ele. Não na pós-graduação, no mestrado e doutorado ele funciona muito bem. Porque o que acontece? O cara que vai fazer um mestrado e um doutorado, especialmente um doutorado, ele tem que ir lá, ele tem que fazer um trabalho, esse trabalho tem que ser relevante, a ponto daquela universidade que está te recebendo, ver que aquele trabalho tem um impacto e te aceitou ali. E se você vai para uma universidade europeia, americana, ali o padrão é alto. Os caras não estão ali para fazer qualquer trabalhinho, mais ou menos. Então, realmente, eles vão te dar um apoio e vão abraçar uma causa que eles acreditam que é um trabalho legal. E quando você volta, você tem que apresentar aquela dissertação de mestrado ou aquela tese de doutorado para uma banca de cinco doutores que são muito estudados naquele assunto. E, cara, eles não aceitam qualquer coisa. Eles vão passar por um crivo, você tem que fazer uma qualificação, eles vão ver se os resultados foram legais, se realmente você fez um bom trabalho. Então, assim, eu acho que é um dinheiro bem investido. Porque você traz para o país realmente um conhecimento novo, em tese, original. Uma pesquisa realmente relevante. Relevante em parceria com o exterior. Sim, olha aí, cara. Isso é legal. Ele é de propriedade de quem? Do Brasil ou da universidade que te abraçou? Ou é dos dois? Assim, posso dizer que ele é do Brasil. Por quê? Porque eu era vinculado, originalmente, à universidade brasileira. Então, eu era vinculado, por exemplo, na Unesp de São José dos Campos. O trabalho é da Unesp. O trabalho, a grana que me mantinha lá era brasileira. Então, é brasileira. Agora, quando eu publiquei esses trabalhos, esses trabalhos estão publicados, uma revista de impacto, alemã, lá e tal. Quando eu publiquei, lógico, tinha o nome lá na coautoria da professora lá do lugar que eu estava, que é uma professora da Bélgica lá. Então, foi uma parceria, né, cara? Na verdade, não tem dono. Não pode ser diferente disso. Se patentear, acho que a sua... Ah, isso sim. É. Se for fazer uma patente daquilo, aí eu acho que não foi o meu caso. Mas eu acho que teria participação de ambos os centros, né? Se desse uma grana, teria que ser dividida depois. Eu acredito que sim. Pelos dois. Eu acho que a justiça é essa, né, cara? Porque realmente é multicêntrico, né? Que a gente fala, né? Envolve duas universidades, né? Agora, qual que é a minha crítica do Ciência Sem Fronteira, cara? Aí é a tal da má política, né? O que eles começaram a fazer? Aí já foi quando eu era professor que eu observei muito isso. O pessoal brincava que é turismo sem fronteira. Começaram a pegar garotos da graduação. E aí, dizem as histórias aí, né? Na época, assim, foi isso que eu ouvi, né? Pelo menos, assim, nos bastidores. Que a Dilma fez uma visita para os Estados Unidos e parece que o Obama, na época, era o presidente. Ele falou, por que os estudantes brasileiros de graduação não estão no exterior? Ele fez um comentário assim. Aí disse que ela ficou meio, assim, tocada pelo que ele falou. E chegou e meio que falou, ó, nós temos uma verba grande agora para gastar e vamos ter que mandar aluno para o exterior. Cara, não sei se foi realmente isso que aconteceu, mas realmente teve, assim, uma liberação de dinheiro sem muito freio para mandar aluno para o exterior, sabe? Então, eu tive aluno ali na Odonto, o que foi, cara? Cara, você olhava o Instagram do cara, era só viajando pela Europa, mochilão, curtindo. E esse menino voltava, era da graduação. Ele voltava, já teve casos que eu vi, que eu participei, que eu era muito amigo do diretor lá, mostrava o boletim do cara lá, as aulas, as disciplinas que ele fez, né? O cara foi reprovado, velho. Fez cinco disciplinas, reprovou em três. Ele não tinha que apresentar nenhum relatório, nenhum trabalho. Não tinha que prestar nenhuma conta, entendeu? Por que os caras abraçavam eles lá, nessa situação? Não tinha exigência, uma égua? Então, porque ele ia com uma verba brasileira, com uma bolsa brasileira, e ele não gerava nenhum custo lá para a universidade de lá. Então, a universidade de lá, cara, aceita estudar estrangeiro? Ok, é. Aí ele fazia lá, assistia às aulas, tudo, mas aqui ele não prestava conta nenhuma, ganhava até laptop, cara. Os moleques ganhavam laptop, ia para lá, ficava viajando, passeando. E assim, mal assistia a aula, sabe? Então, o programa foi desvirtuado mesmo, assim. Eu vi que teve esses... Aí depois cortaram. Aí quando eu cheguei, acabou a grana. Também não dava certo mais. Exatamente.